Eu vou dar uma parte prática para você dormir melhor hoje e também para você melhorar significativamente as dores da fibromialgia. Ok? Vamos lá. Está preparada? Está preparado? Tirou o sapato? Você vai fazer massagem cinco minutos no seu pé direito e depois você vai fazer cinco minutos de massagem no seu pé esquerdo. A gente vai fazer isso junto agora. Primeiro ponto. Eu quero que você pegue no seu pé direito e aperte aqui. Aperta, solta, aperta, solta. Ah, professor, mas aqui dói muito. Não é para apertar demais. É para apertar só um pouquinho. Está doendo? Está doendo? Então, mantém doendo, só que doendo só um pouquinho. Só doendo um pouquinho. Ok? Pense no movimento. Trabalhe aqui. Trabalhe aqui. Está? Está junto comigo? Está fazendo? Isso. Bem? Agora o dedo está aqui. Desliza o seu dedo até aqui, em direção ao terceiro dedo. Desliza o seu dedo aqui. Deslizando. Isso. Deslizando. Ok? Bora? Pontinha dos dedos. Eu quero que você pegue a pontinha dos dedos e massageie assim. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aí, professor, mas dói o dedo. De novo. Aperta para doer um pouquinho só. Mantém doendo um pouquinho só já é o suficiente. Vem para o outro dedo. Aperta, solta. Aí, professor, mas está doendo. Aperta devagar. Devagar. A dor é um estímulo que você está dando para você mesmo. É um estímulo que você está dando para você mesmo. Aperta, solta. Aperta, solta. Terceiro dedo. Vem. Faz aqui devagarinho. Sabe? Abraça o seu pé. Se declare que você se ama. Ok? Vem para o outro dedo. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Vem para o dedinho. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Vamos continuar nos dedos? Aqui embaixo o dedinho. Aperta o dedinho aqui embaixo. Aperta, solta. Aí, professor, mas está ardendo. Dói e arde. Arde só um pouquinho. Alivia a pegada para arder só um pouquinho. Vem para o outro dedo. Aperta, solta. agora esses dois dedos aqui vem aqui de novo, aperta e solta aperta e solta ai professor, está doendo de novo, aperta um estímulo, um leve estímulo o outro dedo de novo, aperta e solta aperta e solta dedão aqui pega o dedão assim aperta aqui aperta e solta aperta e solta ai professor, dói muito vai devagar devagar você está no método SPO devagar não tem que doer demais doer só um pouquinho, é o estímulo que eu quero que você dê legal? bacana agora nós vamos trabalhar essa região aqui caminho de minhoca já viu minhoquinha andando? minhoquinha andando faz assim faz assim a minha mão dói professor, então pega uma caneta se você ainda pega uma caneta faz assim essa aqui é a região para ajudar nas dores da fibromialgia mantém, mantém estamos com 4 minutos estou de olho ali vamos lá mais um pouquinho isso mantém, mantém deu 5 minutos ai professor, mas doeu muito aqui professor então aperta um pouquinho só é só um leve estímulo legal? eu quero que agora você fique de pé fique de pé para você fazer um alongamento que você estava com a perna dobrada fica de pé um pouquinho vamos lá fica de pé um pouquinho faz assim coloca a mão na cintura para lá para cá para lá para cá se der uma vontade de espreguiçar espreguiça faz assim tal legal? agora senta de novo senta de novo se acomoda mais 5 minutos equipe vamos trabalhar agora o pé esquerdo ok? pé esquerdo de novo pega aqui aperta ai professor mas aqui doeu muito de novo alivia a pressão é para doer só um pouquinho essa dorzinha é o que eu quero bem de levinho tá? apertou, soltou apertou, soltou apertou, soltou segue aqui em frente segue aqui em frente isso bem aqui beleza? vamos aqui para a ponta dos dedos aperta sol aperta sol ai professor está doendo mais o pé esquerdo dica de ouro do professor o pé esquerdo dói mais que o pé direito tá? aperta sol aperta sol aperta sol vem para o outro dedo aperta sol aperta sol aperta sol o outro dedo aperta sol aperta sol aperta sol isso vai apertando dedinho aperta sol aperta sol ah mas doeu tudo professor eu te avisei o pé esquerdo dói mais que o pé direito aperta sol aperta sol legal? vamos continuar nos dedos vamos subir agora debaixo do dedo aperta sol aperta sol aperta sol vamos lá o outro dedo aperta sol aperta sol aperta sol aperta sol tudo o outro dedo aperta sol aperta sol aperta sol aperta sol aperta sol aperta sol tudo o outro dedo aperta sol aperta sol aperta sol tudo dedão aqui na fronte do dedão aperta sol aperta sol aperta sol aperta sol e aqui aperta sol aperta sol aperta sol aperta sol tá? trabalhando agora vamos trabalhar aqui a lateral cervical né vou fazer aqui a cervical lateralzinha Caminho de minhoca, né? Deu a minhoquinha, com a minhoquinha anda Massagear toda a lateralzinha aqui, ó Toda a lateralzinha aqui, ó Ah, minha mão tá doendo Pega uma caneta, ó, vou pegar uma caneta aqui, ó Tá vendo? Ó Uma caneta, tá vendo? Pega uma caneta, ó Uma caneta comum, uma caneta BIC Tá vendo? Faz assim Nossa, assim a mão Essa mão aqui não dói, né? Essa mão aqui não dói Ah, então Quem tem dor na mão, dá pra fazer reflexologia? Dá pra fazer Ó Tá vendo aqui, ó Essa mão aqui Não tá fazendo esforço nenhum Nossa, que legal, professor Vai, vai, vai Ok Você entender que esse conteúdo Pode ajudar outras pessoas Você compartilha Segue aqui em frente Segue aqui em frente Segue em frente E eu gostaria muito De saber O resultado Que deu Essa massagem Pra você Aí você responde Nossa, professor Eu fiz, eu melhorei tanto Aí você comenta Escreve 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 O quanto você melhorou O quanto você ficou E amanhã Quando você acordar Amanhã de manhã Comenta Como que foi a sua noite de sono Se você teve uma noite melhor Como você se sentiu Tá bom? Tchau 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 Tchau